Olha só pessoal, as investigações da Polícia Federal no âmbito da Operação Última Milha, que teve o sigilo retirado nessa quinta-feira, apontam para uma série de irregularidades no uso de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, para espionar autoridades e desafetos políticos no governo de Jair Bolsonaro. O esquema, que teria funcionado então na gestão de Bolsonaro, é investigado desde 2023 e ficou conhecido como a BIM paralela à Polícia Federal, aponta que foram monitoradas autoridades do judiciário, legislativo, executivo e também jornalistas. Ô Eduardo Costa, essa investigação que aparentemente, pelo menos na minha percepção, era algo muito distante, não acreditava muito que isso iria pra frente, ontem a gente viu que tem evidências muito fortes de que teria realmente acontecido uma investigação paralela na Agência de Inteligência do Brasil, bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo. Ô Júlio, tem pelo menos 15 anos que eu tenho certeza absoluta de que meu telefone é grampeado, sabe? Pelo menos 15 anos. E eu sou um repórter da Itatia, eu não sou um senador presidente do Congresso, não sou, mas é que o mundo virou o mundo da bilhotagem, da safadeza, da crueldade e do preparo para destruir reputações. Eu não temo que grave o que eu falo no celular, eu temo a edição do que eu falo. Eu posso estar falando assim, não, porque o Júlio Moreira é um cara gente boa, agora o acirantão, o acirantão é uma mala, o acirantão, aí o cara vai lá e muito com o outro, ele fala assim, ó, o Júlio Moreira é uma mala, entendeu? É isso que eu temo, qualquer dia desse. Imagina isso comigo, agora você imagina isso com o senador, com o ministro do Supremo, sabe? Agora, eu tenho certeza que sou monitorado, que sou grampeado pelo processo ilegal, indecente e das masmorras. A última vez que alguém me deu o toque de que isso estava acontecendo, eu procurei uma alta autoridade que me levou a autoridade responsável pelo assunto, a autoridade disse assim, olha, você não está sendo grampeado, nem pela polícia, nem pela justiça. Eu falei, tá bom, mas e aí? Não, aí nós não sabemos mais. Ou seja, não podemos fazer nada. Uma coisa é nós todos estarmos sendo monitorados o tempo todo pelo pelo grande irmão, pelo Big Brother e outra é isso ser feito paralelamente por uma agência oficial do governo federal, atrapalhada sem limite. Ô Júlio, não está aqui uma avaliação do governo não, tá? Porque tinha muita coisa boa no governo Bolsonaro, como muita coisa ruim. Agora, foi, na minha modesta opinião, pelo menos nesse período que eu trabalho como jornalista, cinquenta anos, o governo mais trapalhão da história do Brasil. Bando de trapalhões, Júnior. E perigosos. Ô Rita Mundim, é, veio à tona então muita coisa relacionada a tal Abim Paralela, é, isso deu um rebuliço danado ontem em Brasília e o assunto ainda sendo muito comentado nas redes sociais. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É, eu fico aí com o que o Eduardo falou. É, o próprio nome, Abim Paralela, é uma, é uma, é uma tragédia pro Brasil, que é o uso de uma agência oficial para fins pessoais, políticos, sabe-se, sabe-se lá o quê. Então, se isso aconteceu e estão quase que chegando à conclusão que isso aconteceu, eu fico com as palavras do senador Rodrigo Pacheco, que isso é uma afronta e uma afronta também à própria democracia. E a, a, o mais triste dessa história, repito, é o uso de uma agência oficial do governo brasileiro, quer dizer, isso é nosso e ela deve, é, é, ter critérios na sua operação, ela deve ter respeito àquilo que ela faz e é, é muito triste, né, uma, uma, uma agência de inteligência ser usada para fins nada republicanos. Ô William, tava dando uma olhada na lista de espionados, pelo menos segundo a Polícia Federal, tem nomes como os ministros do STF, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, tem parlamentares, Câmara, Arthur Lira, Kim Kataguiri, Rodrigo Maia, Joyce, Joyce Hausmann, Jean Willis, eh, senadores, tem o Alessandro Vieira, o Omar Aziz, o, o Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e por aí vai. É, quando cê vai, eh, pros jornalistas, tem nomes como Mônica Bergamo, Vera Magalhães e também outros nomes que aparecem, são nomes ali que de uma forma ou de outra estavam, ah, ah, na, na oposição, acho que eu posso dizer assim, do governo. Bom dia. Júnior, bom dia, bom dia, a bancada, bom dia a todos. Bom, primeiro, acho que a gente tem que, eh, pra você que tá acompanhando aí, Tatiaia, o que que é a BIM? É a Agência Brasileira de Inteligência, o órgão de inteligência do Brasil. é responsável por quê? Produzir conhecimento que são repassados à presidência da república para subsidiar a tomada de decisões do presidente. A BIM é um órgão central do CISBIM, que tem como objetivo planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar a agência de inteligência do país. A CISBIM, ela é responsável por processo de obtenção e análise dessas informações e produção de conhecimento de inteligência. Ok, dito isso, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existe uma disputa no país entre Forças Armadas, GSI e a BIM, sobre o controle da informação. Imagine você, o, que eu sou o seu, o responsável pela sua segurança pessoal, tá? Ok, Júnior Moreira? E alguém foi lá e disse alguma coisa que te agrediu, contra você. Se eu sou o responsável pela sua segurança, eu tenho que monitorar você? Levando em consideração que eu tô cuidando da segurança do presidente da república, da segurança institucional desse país, eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. O sistema israelense, ele ia monitorando aonde a pessoa estava. Ele invade o sistema das operadoras, quebra o protocolo de segurança e consegue monitorar, dizendo, olha, o Júnior Moreira, o Eduardo Costa, foi na casa do Sulano e tal, e eu vou monitorando ele. E aí eu pergunto, quando você tá tratando de inteligência e produzindo conhecimento pra tomada de decisões, até que ponto eu posso ir? Qual é o limite disso? E aí a gente começa a discutir, o meu maior medo não é o uso desse, da, da, da informação, porque eu acho que a gente tem os mecanismos pra saber se eles extrapolaram ou não. É saber se estão tentando, de alguma forma, controlar a informação, destruindo a imagem da ABIN, ou repassando, em função da fragilidade da ABIN, todo o conhecimento da ABIN, pra quem? Pras forças armadas, pro GSI, ou pra qualquer órgão novo que alguém vai tirar da cartola e dizendo, olha, eu tenho a solução pra ABIN, vamos apresentar uma nova estrutura e aí eu domino a informação. Silvana Lobo, bom dia pra você, é, acho que cê vai olhar pra essa situação de forma mais jurídica, até porque cê é operadora do direito, como é que cê vê isso tudo? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Olha, eu vejo com uma forma muito lamentável, porque não tem muito tempo, nós tivemos, a guerra fria que nós tivemos no mundo, né gente, problema sério entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, hoje a gente tem filmes sensacionais de, 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 estranho de investigações. Sim, sim. E de pessoas que ficavam ali por conta de... Inclusive me agrado, esses filmes me agradam. É, eles são interessantíssimos. E a gente pensar que nesse passado, que a gente fala que quer esquecer, mas na verdade não pode esquecer do regime militar, com todos os abusos que existiram contra os direitos humanos, contra a privacidade, contra o direito à fala, à expressão, etc e tal. Então, tem gente até que tem pavor da ABIN, porque acha que a ABIN é resquício do regime militar. Não, não existe país que possa viver sem ter uma agência de inteligência. Ela é importante. As coisas precisam ser previstas para ser evitadas, né? Então, é exatamente essa função da ABIN, a gente não tem dúvida. Agora, quando ela passa a ser utilizada para fins pessoais, e o que que a gente observa? O, o inquérito das fake news, o inquérito da CPI dos, da, dos, dos atos, é, antidemocráticos e a CPI das, e o inquérito policial das joias, eles demonstram, entre eles, que foi o que a Polícia Federal viu, cruzando dados, que todos os três passam por informações trazidas pela ABIN. Aí tá difícil. Pra eu poder vender joia que eu não poderia, eu usei de informação da ABIN. Para os atos antidemocráticos, a ABIN já sabia que o negócio ia acontecer, nada é falado, aliás, foi orquestrado. E o tal do inquérito das fake news, que é dureza, né, gente? Levanta as informações das pessoas através de um órgão desse público importantíssimo para utilizar pessoalmente e criticando os outros para a guerra política. E pra quê? Isso é intenção de poder, né? Isso aí é um pensamento de poder, perpetuando poder. Isso é um absurdo. Ô, Júnior, o que me chateia, a palavra é essa, o que me chateia, me entristece, é que se você tivesse só gente de oposição ao governo Bolsonaro, você podia imaginar que fosse algo de uma outra instituição, como ensinou o Travassos, né? Guerra de poder. Mas não. Tinha uma aliada de Bolsonaro que de repente mudou de lado. A porquinha, lembra? O fato da Joyce House estar entre os investigados ou monitorados indica que tem alguém com o sobrenome do presidente muito interessado nessa questão. e aí depois você pega esse moço que comandava a BIM, que, salvo engano, é delegado da Polícia Federal, não é isso? Sim, ex-delegado. Tentaram emplacá-lo como chefe da polícia, não conseguiu. Foi pra BIM e hoje é deputado federal e, salvo engano, candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí isso é fim do mundo.